Olá pessoal, vamos agora para mais um ORECTE. Desta vez vamos ler esta matéria publicada pelo site chamado O Catequista. Este é mais um daqueles sites que faz passar-se por católico, mas é tudo aquilo que vai contra a igreja. É como, por exemplo, aquele site chamado Unicinos, por exemplo. Então eles propagam ali tudo aquilo que é contrário ao ensinamento da igreja. A ideia deles é atacar a igreja fazendo passar-se por piedosos, por pietistas, por homens tementes a Deus. Então é preciso tomar muito cuidado com esses sites, porque a ideia deles é atacar a igreja e deformar a fé religiosa do leitor. Vamos então aqui providenciar na medida do possível a leitura, vamos ver se o ponteiro do mouse está saindo aqui, ok. Então a matéria é de 2018, já é antiga, e ela não é assinada. A pessoa que redigiu o texto não teve coragem de colocar o nome aí. O nome da matéria é O Extinto Tempo em que os Papas eram coroados. Então aqui nós temos essas duas fotos, aqui de Pio XII e de Paulo VI. Dá para observar que a coroa usada aqui por Paulo VI, ela já é diferente. As tiaras papais, as coroas papais anteriores, todas elas tinham mais ou menos esse formato, essa estrutura aqui. Existem várias explicações sobre essa tripla coroa, uma dentro da outra, tem várias explicações. Uma delas é que uma coroa representaria o poder temporal, outra representaria o poder espiritual, outra representaria o poder de Deus aqui na Terra. Tem uma outra interpretação que diz que uma é o poder temporal, outra é o poder espiritual, outra é o poder sapiencial. Então eu não sei qual dessas teorias aí seria a mais correta, mas ok. Agora você percebe que aí no caso de Paulo VI, houve uma mudança, isso aqui tornou-se um ovo. Então você percebe assim que é assim que funciona o espírito modernista. É a deturpação, a descaracterização das coisas. O modernismo, você pode ver a Semana de Arte Moderna de 1922. Tem sempre as obras de Oscar Niemeyer, Brasília, por exemplo, o Museu do Olho, lá em Curitiba. É sempre aquela visão minimalista com formas sólidas, sem afrescos, sem estampas, sem detalhes. Porque essa é a ideia do modernismo. Seria limpar toda a doutrina, todo o ensinamento da igreja. E fazer uma limpeza, entre aspas. O próprio Caio Fábio de Araújo Filho, em mais um de seus ataques contra a Santa Igreja, ele falou que o protestantismo era uma forma de dar uma limpada, dar uma enxugada na doutrina católica que estava cheia de, abre aspas, exageros, fecha aspas. Então, essa é a ideia dos modernistas. É esvaziar o ensinamento da igreja, esvaziar a doutrina da igreja. Então, você já percebe que do Pio XII para o Paulo VI, já houve aí uma mudança significativa. É baseada apenas na tiara papal. E você percebe também que nos séculos anteriores, a tiara papal tinha essas três camadas aqui. Já no caso do Paulo VI, ela tinha quatro camadas aqui. Então, já é algo perigoso. O que seria essa quarta camada? Seria o novo governo, o governo mundial que estaria chegando aí? Só que não bastasse ele ter feito essa coisa horrorosa aqui, ó. Essa coroa em formato de ovo, aqui. Mas o que mais? Vamos ver aqui. O ano era 1963. O Papa recém-eleito era São Paulo VI. Inclusive, o pessoal diz que esse nome Paulo não seria à toa. Não desmerecendo os papas chamados Paulo anteriores. Então, Paulo II, Paulo III, Paulo IV, Paulo V. Mas aqui, esse modernista teria escolhido esse nome, Paulo. Porque, da mesma forma como o apóstolo Paulo escreveu a doutrina básica da igreja, então, também, esse antipapa, esse impostor aí, ele também estaria escrevendo a doutrina de uma nova igreja. Vamos ver aqui. Ao final do evento, inclusive, esse número sexto também, é um número simbólico. Quem falou isso foi o Frei Tiago de São José. Ele falou que esse número seis representa o número do homem. Porque sete representa o número de Deus, o número da perfeição. Seis representa o número do homem, o número da imperfeição. O número de Adão. Vamos lá. Ao fim do evento em que foi coroado, vamos ver aqui. Só um minutinho. Paulo VI retirou a tiara papal, no mesmo evento, de sua cabeça e a depositou sobre o altar. Em sinal de humildade. Não, isso aqui é mentira. Não, isso aqui é mentira. Não é sinal de humildade. Todo mundo sabe qual é o significado. Você já encontra várias matérias por aí na internet. Isso aqui é mentira. É porque o site catequista aqui é cúmplice disso. Faz parte do esquema. Mas não é sinal de humildade. Exatamente o contrário. Ele já vai falar sobre isso. Em seguida, a tiara foi leiloada. Isso aqui também é algo chocante, absurdamente chocante. A arquidiocese de Nova York a arrematou. E o dinheiro arrecadado foi doado para as obras de assistência aos pobres na África. Agora, vamos tentar discorrer um pouco sobre isso daqui. Por que foi que ele retirou a tiara papal? Várias explicações. Podem ser uma delas, ou várias delas, ou todas elas. Uma explicação é que na maçonaria do rito escocês antigo aceito, no grau de número 30, o grau do cavaleiro Kadosh, o neófito, o iniciado ali, que vai receber o título de cavaleiro da águia branca e preta, ou cavaleiro Kadosh, cavaleiro santificado, cavaleiro separado, ele tem que fazer o gesto com a espada, golpeando essas duas coroas aí, a tiara papal e a tiara real, as duas coroas. Então, assim, decretando morte aos reis e a morte aos papas. Foi daí que veio aquela frase, em que o desejo deles era que o último papa fosse estrangulado, aliás, o desejo deles era que o último rei fosse estrangulado pelas tripas do último papa. Pesquisa por aí na internet sobre isso, você vai encontrar as referências. Então, esse antipapa, esse falsário, o Paulo VI, ele teria tirado essa coroa como um símbolo de diálogo com a maçonaria. Então, ele estava dizendo que, diferentemente do Dom Vital, arcebispo de Olinda, aliás, esse papa, ele seria condescendente, ele seria cúmplice, seria conivente, seria complacente, amigável com a maçonaria. Então, ele estaria tirando essa tiara papal a fim de levantar uma bandeira branca, dizendo que ele seria amigo da maçonaria. Inclusive, tem várias fontes aí que dizem que o... Eu não me lembro se era o Paulo VI ou o anterior, o João XXIII, que era maçom. Acho que era o João XXIII, não tenho certeza. Um dos dois era maçom. Vamos lá. Então, isso seria uma das explicações. A outra explicação, que é a mais plausível, seria a de que ele estaria assumindo publicamente que ele não é papa. Então, veja que a tese sede-vagantista acaba sendo irrefutável com base nesse acontecimento. Porque o rei de uma nação é obrigado a usar a coroa nos eventos oficiais. porque a coroa indica quem ele é. E vale lembrar que o rei não é proprietário da coroa. Porque o rei... É como se a coroa fosse a proprietária do rei. Porque o rei ele serve a coroa. Ele estará para servir. E quando a gente fala em coroa, nós não estamos falando da tiara propriamente dita. A tiara apenas representa a coroa. Mas a coroa é o poder legítimo que é dado ao rei. Então, a coroa também representa a família real. Então, a gente diz que a coroa de Portugal veio para o Brasil, por exemplo. Então, a coroa é o rei e é a sua família, a família real. Então, a coroa representa o poder instituído. É como na república, aquela faixa presidencial. Seria basicamente isso. Então, veja que a coroa ela fica em cima da cabeça do rei. Então, não é o rei que possui a coroa mas a coroa possui o rei. O rei está lá para servir a coroa. Então, quando um papa coloca a tiara papal isso daí não é nenhum sinal de orgulho, de prepotência, narcisismo, arrogância, petulância, vaidade. Quando o papa coloca a tiara papal ele está dizendo que a razão dele de existir é a de servir a coroa papal. É de servir a igreja. Só que qualquer pessoa piedosa pode ter esse propósito de servir a igreja. Mas a tiara do rei e a tiara do papa representa a pessoa que responde pelo país ou pela igreja. Então, não é um cargo de autoridade mas um cargo de responsabilidade. Você que responde pela instituição. Então, o rei é quem responde pela nação. O papa é quem responde pela igreja. Então, trata-se de uma autoridade mas não uma autoridade como as pessoas de hoje pensam com esse pensamento hedonista. Esse pensamento mundano de servir-se do cargo. Como acontece hoje com o serviço público, por exemplo, municipal, estadual, federal. Então, hoje na mentalidade brasileira existe essa ideia do cara prestar o concurso público porque ele quer viver bem, viver com conforto. Mas não. O servidor público como o próprio nome diz, ele serve. ele serve, ele é um servo do município ou um servo da unidade federativa ou ele é um servo do país. Então, ele é um servo estará para servir e não para ser servido. Então, quando esse sujeito que não teve coragem de colocar o próprio nome, quando ele falou que teria sido sinal de humildade, não. Isso mostrou que ele não sabe nada sobre o significado de coroa, coroa real ou coroa papal. O cara não sabe nada, ele tem aquele pensamento mesquinho de ser servido. Então, o cara tem a coroa na cabeça, então ele é o manda-chuva. Ele é o Todo-Poderoso. Não. Pelo contrário, se as coisas vão mal, o primeiro que se ferra é aquele que está com a coroa. Vamos lá. Então, olha a mentira que foi colocada aqui. Então, não faz o menor sentido dizer que retirar a coroa seria um ato de humildade. Pelo contrário, seria um ato de omissão, um ato de covardia, um ato de inépcia. O sujeito está furtando-se das suas responsabilidades. isso seria como, por exemplo, o cara ali, ele é o dono de uma fazenda, por exemplo, aí o pessoal do MST chega lá invadindo tudo, colocando terror com os facões na mão, aí os caras perguntam, quem é o dono da fazenda? Aí o dono morreu de medo, fala, é ele aqui, é esse cara aqui, porque o dono está morrendo de medo. basicamente é isso que significa a pessoa retirar a coroa. E isso é um ato de revolta contra o próprio Deus Eterno, Deus Todo-Boderoso. Porque existem rumores de que essa eleição do, não do Paulo VI, mas do João XXIII, ela teria sido fraudada. Mas vamos supor que não tenha sido fraudada. então, Deus teria colocado teoricamente a responsabilidade papal em João XXIII e depois em Paulo VI. Então, Deus colocou essa responsabilidade, esse cara diz o seguinte, não, eu não quero, eu não vou assumir essa responsabilidade, e ele tirou a coroa. Agora, é claro, é óbvio que o Deus Todo-Poderoso não cometeria esse erro. Claro, veja, por exemplo, no Antigo Testamento, os reis do Reino do Norte, os reis do Reino do Sul, até mesmo antes da divisão, nenhum rei de Israel, de Judá ou de Samaria, entregou a coroa, o cara recusou. Isso é algo que praticamente não existe na história da humanidade. O sujeito é coroado o rei e em seguida ele fala, não, eu não quero ser rei, toma aqui a coroa. Isso é um fato horroroso, horrendo. E tente imaginar o seguinte, o cara tira a coroa e fala assim, isso é um gesto de humildade. Não, não é um gesto de humildade, é um gesto de safadeza. Porque ele está furtando, fugindo de suas responsabilidades. Ele tem que ter a coroa ali que é para sinalizar que ele está no comando. Porque alguém tem que responder. Então, se ele está com a coroa, então ele é quem responde. Ele é quem tem que encontrar soluções e dar explicações. Então, quando ele tira essa coroa, ele está dizendo que ele não quer responder pela igreja, ele não quer dar satisfações pela igreja. ou seja, nesse ato, esse homem, o Paulo VI, ele decretou que ele é um antipapa, um falso papa, um impostor. Os sede-vacantistas, a maioria deles, tem alguns sede-vacantistas que dizem que a partir do Francisco, a sede estaria vacante. Mas a maioria, a ampla maioria dos sede-vacantistas dizem que a partir do João XXIII, que foi quem institucionalizou, instituiu, aliás, o Conselho Vaticano II. Mas, com relação à questão da tiara papal, com relação a apenas este elemento, nós não poderíamos dizer que o João XXIII fosse um falso papa, um antipapa. Por outros motivos, sim, mas não pela questão da tiara. Mas agora, por motivo da tiara, o descoroamento, nós podemos afirmar que o Paulo VI, ele nunca foi papa, porque ele rejeitou a coroa. Agora, na grande maioria dos reinos, não somente os cienos bíblicos, mas os cienos pagãos, o que você acha que aconteceria se um cara fosse ser uma cerimônia de coroação, coroamento, e depois de ser coroado o rei, ele retirasse a coroa. A gente imagina, por exemplo, quando Dom Pedro II recebeu a coroa lá do bispo, ele retirasse a coroa. haveria uma convulsão social e provavelmente as multidões iriam querer linchar esse cara. O cara poderia ser apedrejado, porque isso é uma traição à nação. Então, o cara foi aclamado rei, o bispo, o cardeal, foi até lá e colocou a coroa na cabeça do sujeito e depois o cara tira a coroa, fala não, eu não vou usar essa coroa. Tente imaginar o que vai acontecer, porque a nação inteira vai se sentir desonrada, vai se sentir ofendida. Como assim o cara não aceita? O cara está rejeitando a nação, ele está humilhando a nação, o povo. Hoje não, porque o povo está todo lobotomizado, está todo doutrinado, mas até uns 200 anos atrás o povo estaria furioso para pulverizar o sujeito. Como assim? Porque o pensamento era muito bem claro antigamente. O cara que foi coroado rei, ele não pode dizer não, ele não pode desprezar a coroa, porque a coroa não pertence a ele. Ele é quem pertence à coroa. O país, a nação não pertence a ele. ele é quem pertence à nação. E ele foi aclamado rei, então ele tem a função, ele recebeu essa autoridade, ele tem que responder a essa autoridade. E rejeitar essa autoridade é uma traição à nação. Uma traição merecedora da pena de morte, porque o cara ofendeu a própria nação. Então, o rei não tem o direito de abandonar a coroa. Ele não tem esse direito. a função do rei é manter-se no cargo, fazendo o que for possível para manter a coisa funcionando. Ele não pode abandonar a coroa. Eu não sei se isso já aconteceu outras vezes, mas um rei que faz isso, ele não pode voltar ao seu país nunca mais, porque se ele volta ao seu país, após ter abandonado a coroa, o sujeito é condenado à morte. Inclusive, o rei não pode se aposentar. Ele segue com a coroa até o último dia de sua vida. O príncipe, o primeiro na linha sucessória, somente coloca a coroa depois da morte do rei, da morte do pai. Não existe aposentadoria para o cargo de rei. Igualmente, não existe aposentadoria para o cargo de papa. Aquilo que o falso papa Bento XVI fez, foi uma coisa horrorosa. Aquilo, acho que aconteceu só duas vezes na história do papado, do papa tornar-se emérito e abandonar o cargo. Porque, na verdade, a rigor, o Bento XVI não deixou o cargo de papa, ele tornou-se emérito, então ele continuou sendo papa. Inclusive, os sede-vacantistas que abominam apenas o Francisco, mas aceitam o Bento XVI, eles têm um argumento bastante diferente. Porque, enquanto a maioria dos sede-vacantistas dizem que o motivo da rejeição do João Vítico III seria o Conselho Vaticano II, já esses sede-vacantistas que aceitam até o papado do Bento XVI e rejeitam apenas o Francisco, eles vêm com o argumento de que não pode ter dois papas ao mesmo tempo. Então, se o Bento XVI não abdicou do cargo de papa, então o outro papa é ilegítimo. Então, é uma outra história. Então, eles recebem esse mesmo nome de sede-vacantistas, mas a doutrina é totalmente diferente, porque eles endossam todos os males diabólicos feitos pelo Bento XVI, o João Paulo II, o Paulo VI e o João XXIII. Então, é um outro tipo de sede-vacantismo. Vamos lá. e também esse sinal de humildade, essa palavra que não foi colocada aqui à toa, o que seria esse sinal de humildade? Seria já o prenúncio dessa igreja conciliar, a igreja dogmática. Seria aquilo que o pastor Etienne Kivitz tanto prega, tanto defende, a igreja horizontal, sem hierarquia, sem comando, onde todos são iguais, a igreja de total portas abertas, sem seleção de pessoas, nada. Entre quem que é? É o que o Etienne Kivitz prega. Então, essa questão da humildade aqui também seria isso. Então, o Papa, ele já não tem mais autoridade para ensinar, porque ele está, ele é de igual para igual para todos os outros, todas as pessoas da igreja. Posseguindo aqui, a gente já leu isso aqui, a tiara foi leiloada, a arquidiocese de Nova York a arrematou. nós não temos aqui informações precisas sobre isso, nós pesquisamos e não encontramos nenhuma informação, então se alguém souber, por favor, deixe nos comentários aí, coloque os links. Mas essa questão de Nova York é fundamental, porque quem fundou Nova York foram os judeus vindos do Brasil, se não me engano do Pará, se não me engano. então os judeus foram até Nova York, eles compraram aquela terra e ali fundaram aquela cidade. E por que eles deram esse nome de Nova York? Porque existe a cidade de York lá na Inglaterra e você poderia pensar que uma coisa tem a ver com a outra, mas não, porque os judeus que fundaram a cidade de Nova York, eles não vieram da Inglaterra, eles vieram do Brasil. e os judeus que vieram para o Brasil vieram de Portugal, a descendência dos sefarditas. Então eles não têm nada a ver com a Inglaterra. Então de onde veio esse nome Nova York? Isso tem a ver com o rito de York, da maçonaria, que é o rito mais praticado lá nos Estados Unidos, da maçonaria. Agora, e essa arquidioterapia, nós não podemos afirmar aqui porque nós não encontramos essas referências, mas nós apenas escutamos mensagens esparsas aí na internet que seria que essa arquidiocese ela seria extremamente progressista, totalmente dominada pelo Conselho Vaticano II e ela teria um pensamento fortemente judaico, tal como também o Conselho Vaticano II. Aliás, como o próprio João XXIII, já tem provas, já tem documentos que mostram que ele convocou o concílio a pedido dos próprios judeus junto com os maçons. Mas isso também é outra história. Mas então a ideia, a acusação e que talvez até seja uma abre aspas teoria da conspiração, fecha aspas, talvez seja uma grande mentira, mas há rumores de que essa arquidiocese aqui, quando ela fez isso aqui, ela estaria agindo sob o comando dos judeus ali de Nova York, porque seria uma forma de decretar a morte da igreja. Então, os judeus estariam de posse dessa tiara. Então, os judeus estão ali com a coroa da igreja. Então, isso daí seria um simbolismo de que a igreja verdadeira de Jesus Cristo teria morrido e que agora ela estaria submissa aos ditames judaicos. Se alguém tiver mais informação sobre isso, coloque nos comentários, porque é muito difícil encontrar essas referências aí. Mas, essa teoria não partiu da nossa cabeça. Vários youtubers estão comentando sobre isso. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, isso aqui realmente pode ser um simbolismo mesmo. Pode ser que realmente a partir dessa ocasião o Vaticano estaria sob o comando de Jerusalém. Então, o Vaticano que poderia ter sido a Nova Jerusalém teria sido tomado. Então, a partir daí já não haveria mais uma contrapartida. Então, a cidade de Deus seria realmente a Jerusalém Celestial. Vamos ver aqui. E o dinheiro arrecadado foi doado para obras de assistência aos pobres na África. Agora, veja bem, o dinheiro foi pulverizado, porque esse dinheiro chegou até os necessitados. Ou então, os políticos, os ditadores ali, a ONU tomou esse dinheiro. Então, o que a gente pode observar aqui é que o dinheiro dos fiéis foi pulverizado, porque de onde veio o dinheiro para a construção dessa coroa? Veio dos fiéis. Então, o dinheiro dos fiéis católicos foi entregue nas mãos dos inimigos da igreja. Agora, se a tiara papal leiloada é essa tiara horrorosa com o formato de ovo, bom, aí então não é nenhuma perda, porque essa tiara do Paulo VI já dá para ver que ela é uma falsa tiara papal. É uma coroa modernista, uma coisa horrorosa. Então, lembra até um símbolo fálico. Então, o fato dessa coroa estar nas mãos agora dos inimigos da igreja não quer dizer nada, porque é uma coroa falsa, então, menos mal. Vamos lá. Desde aquele dia, mais nenhum papa fez uso da tiara papal. Então, pronto, aqui está a prova de que aqui nós não estamos falando do João XXIII, mas a partir do Paulo VI, ele em diante, todos eles são falsos papas, porque não adianta você dizer para os católicos conciliares para os católicos dessa igreja senadão. Não adianta você insistir em dizer que ele é papa, porque ele tirou a coroa, ele não aceitou a coroa. Então, ele não é rei. Vamos lá. Os reis de Portugal, a partir do Dom Diniz, se não me engano, também tiveram esse costume de não usar a coroa e deixar a coroa ali numa almofada, mas aí é uma outra história. Não vamos entrar nesse mérito. Então, a tiara papal, objeto ligado a um costume que teve início provavelmente no século XVIII. Os papas Bento XVI e Francisco receberam tiaras de presente, mas nunca quiseram usá-las. Mas é lógico que eles não podem usá-las. Primeiro, porque eles receberam ordens, porque a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, Lula e Bolsonaro são criaturas mitológicas e que estão submissas aos mesmos poderes. Então, nenhum dos dois, nem o Lula nem o Bolsonaro nunca tiveram poder nenhum sobre o Brasil. Nem mesmo os ministros do STF. A gente sabe quais são os poderes que estão por trás disso tudo, das instituições. O poder, de fato, ele nunca é institucional, porque o poder institucional ele é rastreável e sendo rastreável ele não pode lançar a mão da prerrogativa do sigilo, a descrição que é tão defendida pela maçonaria. Vamos ver aqui como é que está a nossa live aqui, vamos ver. Tivemos aqui uma visualização e só. Vamos ver aqui. Será que a live caiu aqui? Não sei se caiu, mas tudo bem. E outra coisa também, por que eles não podem usar? Primeiro, porque eles são proibidos. Porque se algum deles tentar usar a coroa, vai acontecer com ele o que aconteceu lá com o João Paulo I, vai ser assassinado. Mas também porque eles têm ódio. Esses caras, esses falsos papas têm ódio daquilo que é católico. Veja, por exemplo, esse último, o Francisco, veja a repaginação que ele fez na roupa totalmente descaracterizado, falando que é sinal de humildade, pobreza, balela. O cara que ele quer desconstruir toda a simbologia católica. Veíamos, São João Paulo II pensava que no nosso tempo era preciso que a imagem do Papa comunicasse muito mais a missão de um humilde servo do que a de um poderoso soberano. Olha essa fadeza aqui, usando essa linguagem desconstrucionista, a linguagem cheia de gatilhos emocionais. Mas é o contrário, porque nosso Senhor Jesus Cristo nomeou aqui um poderoso soberano, que foi o primeiro Papa, o apóstolo Pedro. Só que esse soberano não é soberano para fazer suas vontades, é para fazer a vontade de Deus. Então, Deus poderia escolher ele aparecer aqui na terra como ele aparecia para Moisés ou para Elias. só que não é essa a natureza de Deus, de aparecer em público para os profanos. Então, ao invés do Deus eterno aparecer aqui ou então mandar os seus anjos, Deus escolhe aqui o seu representante e por meio desse representante Deus impõe a sua vontade. Então, sim, Deus quer, Deus vulte, Deus assim o quer, que a sua igreja seja gerenciada por um poderoso soberano. Lembra do que o dono da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, mas o gerente, o zelador é o poderoso soberano, o Papa, o sumo pontífice, porque ele está revestido do poder de Deus, da autoridade de Deus. Então, veja a safadeza desse João Paulo II, o Carol Voitila, usando linguagens bonitinhas para destruir as estruturas da igreja. E aqui, diz aqui, é missão de humildade, de um humilde servo, mas sim, o Papa é um humilde servo, servo do Deus Todo-Poderoso. Sim, ele é um humilde servo. Agora, a coroa simboliza isso, que ele é um humilde servo. Então, na coroa real, na tiara real, o rei, aquela coroa indica que ele é servo do povo daquele país. E, no caso do Papa, a coroa significa que ele é servo do Deus Altíssimo, servo do noivo da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, quanta mentira esses caras falam. É por isso que esses sujeitos são indefensáveis. Eles atuaram veementemente para destruir a Santa Igreja. Vamos ver aqui. Aqui é uma referência, humilha do Papa, do falso Papa, o antipapa João Paulo II no início de seu pontificado, em 1978. Vamos ver o que esse herege falou. Nos séculos passados, quando o sucessor de Pedro tomava posse na sua sede, era colocado sobre sua cabeça o símbolo do tirrenho, a coroa tríplice. O último Papa a ser assim coroado foi o Papa Paulo VI em 1963, o qual, porém, após o rito solene da coroação, nunca mais usou esse símbolo do tirrenho, deixando seus sucessores à liberdade para decidirem a tal respeito. O Papa João Paulo I, cuja memória ainda está viva nos nossos corações, houve por bem não querer o tirrenho e hoje, igualmente, o declina o seu sucessor. Efetivamente, não é o tempo em que vivemos tempo para se retornar ao rito e àquilo que talvez, injustamente, foi considerado como símbolo do poder temporal dos papas. Aqui, são frases enigmáticas. Esses canais sedivacantistas, eles expõem um fato interessante que é o seguinte, se você olhar os textos dos papas verdadeiros, o Bento XV, o Leão XIII, o Pio X, o Pio IX, você vê que os textos deles são literais, eles são diretos, eles são enfáticos, eles não têm dupla interpretação. Você pode ler também as cartas do Dom Vital, também, aquela linguagem direta, clara, objetiva, sintética, coesa. Agora, você vê esses antipapos, esses impostores, você vê que são frases enigmáticas, exatamente como faz a maçonaria. Todas as frases da maçonaria são enigmáticas, tendo múltiplos sentidos, significados ocultos, palavras-chave, ou seja, palavras de decodificação. Então, o texto nunca é aquilo que está escrito, o texto sempre é uma interpretação oculta. Então, você vê que esses antipapos, eles já têm aquela natureza maçônica. Vamos ver aqui, então, aqui é uma frase enigmática, que diz que não é tempo o tempo em que vivemos. Então, o tempo de hoje não é tempo para se retornar a um rito e a aquilo que talvez injustamente fique considerado como símbolo do poder temporal dos papas. Mas, seja como for, dá para entender que ele está dizendo que nós estamos num novo tempo, uma nova era. Então, aqui, esse antipapa já estava dizendo que aquilo já era uma nova igreja, já não era mais a igreja de Cristo, a igreja dos verdadeiros papas. O poder absoluto e ao mesmo tempo doce e suave do Senhor corresponde a quanto é o mais profundo do homem às suas mais elevadas aspirações da inteligência. Olha aqui, as frases rebuscadas, mas vamos ver aqui. profundo do homem para entender isso daqui você tem que procurar um professor de língua portuguesa, para entender isso aqui. As suas mais elevadas aspirações da inteligência. Olha só, inteligência, vontade e coração. Agora, cadê a fé? Você vê que esse antipapa não fala da fé religiosa? Procure observar isso aqui, nenhum desses antipapas, o Bergoglio, o Ratzinger, o Voitila, nenhum deles fala sobre fé. Eles aboliram essa palavra. Porque a maçonaria considera a fé como sendo uma superstição. Então, a maçonaria abomina a fé. Ela diz que naquele livro do Cavaleiro Kadoshi escrito pelo Risado da Camino que nós temos aqui, lá está escrito que a fé é uma manifestação do homem primitivo, o homem baixo, o homem obscuro, o homem profano. Mas o homem iluminado pela razão, ele não lança mão do discurso da fé. Os próprios ateus também replicam essa mensagem maçônica. Então, a inteligência seria o domínio da razão que a maçonaria prega. da vontade, aqui seria da ânima, eu acho aqui, e do coração. Esse poder não fala com a linguagem da força. Não, o poder da falsa igreja realmente não fala com a linguagem da força, mas a igreja de Cristo, sim, ela fala com a linguagem da força. mas exprime-se na caridade e na verdade. Não, o que eles fazem aqui, é mentira, não é verdade, é mentira, e é falta de caridade, porque a máxima caridade que existe é você falar de Jesus, falar da salvação e retirar a pessoa das trevas e trazê-la para Jesus Cristo, para a salvação da vida eterna. Isso é a máxima caridade que existe. O novo sucessor de Pedro na sede de Roma neste dia eleva uma prece ardente, humilde e confiante o Cristo a fazer com que eu possa tornar-me e ser sempre servidor do vosso único poder, servidor do vosso suave poder, servidor, só que ele não pode ser esse servidor se ele tirou a coroa. É como um funcionário de uma empresa que arrancou o crachá. Então, o cara foi contratado pela empresa, a empresa vai lá e coloca ali o crachá nele, ele fala, ele arranca, não, eu não vou usar isso aqui em sinal de humildade. Ele vai ser demitido, ele não pode trabalhar lá sem a identificação. Igualmente é o Papa. Servidor do vosso poder que não conhece o caso, fazei com que eu possa ser um servo, mas ainda, servo dos vossos servos. Olha que frase diabólica, demoníaca. Até que estava bem, fazei com que eu possa ser um servo. Um servo. Mas ele não fala servo do Altíssimo. Ou então servo de Jesus, ele não fala isso. Ou então servo de Nossa Senhora, ele não fala isso. Servo de quem? Servo dos vossos servos. Ou seja, é a igreja sinodal do Francisco, a igreja do povo. Então, o Papa, ele está aí para atender os desejos do povo e não para cumprir o seu papel de comandante da igreja. Então, essa ideia da igreja sinodal do Francisco, ela já é muito antiga. Em 1978, o Carol Voitira já estava defendendo essa ideia. A ideia da igreja das comunidades eclesiais de base. Veja que esses caras, eles próprios, esses antipapos, declararam guerra contra a Santa Igreja. Leíamos, a Tiara Papal era usado no primeiro dia do pontificado de cada novo Papa na coroação e em ocasiões especialmente solenes. Sua função original era de afirmar que o poder papal era superior ao de qualquer outro soberano na Terra. Sim, porque Deus é a maior potência que existe nesta vida e na vida futura. E aquele que foi escolhido pelo Papa para gerenciar, administrar a igreja, então, esse homem recebeu a autoridade que vem do próprio Deus, assim como o apóstolo Pedro também recebeu. Então, é óbvio que esse homem nomeado por Deus vai ser a maior autoridade aqui nesse mundo. Mas é claro, porque foi o próprio Altíssimo que entregou esse poder. Então, isso daqui é a coisa mais óbvia que tem. O católico que não entende isso, ele não é católico, ele pensa que é católico, porque para que você seja católico, é fundamental que você entenda que o Papa tem que ser a maior autoridade deste mundo. Vamos lá. Em seu formato mais recente e consagrado, a tchera papal é feita de prata em forma de ogiva com três coroas de ouro, indicando a antiga fórmula do tríplice poder papal. Ele fala que é antiga, então o autor dessa matéria fala que é antigo, é passado, hoje não é mais assim. Porque de fato, hoje existe essa falsa igreja católica, a igreja conciliar, a igreja sinodal. A igreja conciliar. Então aqui, o pai dos príncipes e reis, reitor do mundo e vigário de Cristo. Mais uma interpretação. Cada uma das três diárias foi sendo acrescentada gradualmente ao longo do tempo, até formar o tri-reino. Seu mudou, aqui está errado, mudou com o passar dos anos, conforme explica a dom Andréia. Vamos ver aqui. Aqui é o Brasão e sua Santidade, o Papa Bento XVI, site do Vaticano. Em 1730, foi acompanhado por uma coroa símbolo de soberania sobre os estados da igreja. Bonifácio VIII, em 1301, acrescentou uma segunda coroa na época do conforto com o rei da França, Filipe Obello. Então, foi esse Filipe Obello que representou a morte da Idade Média. E esse Bonifácio VIII, aqui, ele foi morto, foi assassinado pelo rei da França, Filipe Obello. Então, o Filipe Obello com uma luva de metal, tipo um soco inglês, ele esmorrou o Papa, Bonifácio VIII. e o cara caiu semi-morto no chão e depois de três dias, eu acho, ele veio a falecer. Então, o Papa foi assassinado pelo rei da França, Filipe Obello. Então, houve esse confronto para representar a autoridade do Papa, a autoridade espiritual superior à civil. Porque é óbvio. Vamos ver aqui, foi Bento XII, em 1342, que acrescentou uma terceira coroa para simbolizar a autoridade moral do Papa sobre todos os monarcas civis e reafirmar a posse do avião. Hoje, com a nossa cultura paganizada, a gente não entende isso, mas isso aqui era um entendimento simples, fácil, banal, imediato para os homens comuns da Idade Média. A ideia de que o Papa era a maior autoridade neste mundo. Com o tempo, perdendo os seus significados de caráter temporal, por causa dos ataques, os ataques dos modernistas, o fim dos estados pontificais, acho que é isso, pontificais. A Tchela de Prata, com as três coroas de ouro, permaneceu para representar os três poderes do sumo pontífice, de ordem sagrada, de ordem de jurisdição e de magistério. Hoje não, hoje, esses últimos papas são bobalhões lá, porque são falsos papas, então eles não têm nenhum poder temporal. Esses últimos antipapas, especialmente o Bergoglio, a função dele é falar frases bonitinhas, lacradoras, na internet. É só para isso que ele serve. Vamos lá. Com o Papa polonês, o Wojtyla, como ele já havia dito em outras palavras, não há mais lugar para o uso da pomposa Tiara Papal nos dias de hoje. Então, aqui, esse impostor, João Paulo II, ele está dizendo isso claramente, que a igreja da qual ele é Papa é a falsa igreja, é a igreja impostora, a igreja usurpadora, não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala que não há mais lugar para a Tiara, então ele está dizendo o antipapa João Paulo II, ele está dizendo que o desejo dele é que a verdadeira igreja de Cristo morra, desapareça, que já não haja mais espaço para ela. O poder da influência dos papas se exige muito mais por seu exemplo de bondade e simbolismo espiritual do que por qualquer afirmação do poder terreno. Mentira, mentira, isso aqui é mentira maçônica, mentira dos relativistas, dos liberais. Não, não é bondade. A função do papa não é ser bonzinho, é ensinar a verdade por meio das encíclicas, das bulas e regular esse mundo. Agora, se ele vai ser bonzinho ou não, isso é uma questão de foro íntimo, foro pessoal. Existem relatos de papas que foram pessoas truculentas, pessoas intratáveis, pessoas chatas e tiveram um excelente papado porque eles cumpriram com a missão. Então, eles não eram pessoas legaisinhas, boazinhas, mas eles cumpriram com o propósito. Então, a função do papa não é ser bonzinho, um ursinho carinhoso. É defender a igreja. É a ideia de um comandante, de uma tropa. Ora, quanta mentira tem aqui. Vamos ver aqui. Por isso, eles desejam se assimilar mais a Cristo servidor do que a um monarca civil. Agora, foi para isso que Jesus Cristo coroou os papas? Não. Não foi para isso. Sim, ele é servidor. O papa é servidor, mas servidor para quê? Qual é a obra? A obra é defender a igreja. Esses caras aí, esses falsos papas, estão defendendo a igreja? Não. Eles mesmos estão atacando a igreja. Então, eles não estão servindo. Vamos lá. Para a história mais interessante relacionada a tiara papal, inclusive, fala que não há um monarca civil, porque realmente a estrutura da igreja é monarcal, é uma monarquia. O papa é o rei. Então, não existe essa história da igreja popular, a igreja sem monarca. Isso não existe. Essa é a falsa igreja do Bergoglio. Mas a história mais interessante relacionada à tiara papal, nós guardamos para o artigo de amanhã, o dia em que o papa foi coroado com uma tiara de papel, até lá. Curiosidade, a tiara papal de Bento XVI foi confeccionada por artesãos membros da igreja ortodoxa. Segundo o Vatican Insider, a tiara foi encomendada por um empresário alemão, Titor Filipe, e foi confeccionada em um estúdio em Sófia, capital da Bulgária, estúdio, ok, o presente foi elaborado e entregue em nome da unidade dos cristãos. Assim seja. Ok. Aqui também, aqui tem muita coisa que daria para explorar, aqui, quem seria essa igreja ortodoxa, quem seria esse Vatican Insider aqui, agora ele entrou em algum lugar aqui, esse estúdio aqui de Sófia, quem era esse empresário alemão Dieter Filipe, nós não temos tempo aqui, agora você pode você mesmo fazer aí a sua pesquisa. Aqui é aquele site lá que foi Ah não, está dizendo que eu tenho que pagar aqui, vamos fechar aqui. Pronto, vamos lá, vamos ver o comentário aqui, Jorge Zili, assim vieram os imperfeitos santos padres Nutella, aqueles que Deus nos envia para testar nossa fé. A tríplice coroa pesava na cabeça e lembrava a todo instante ou porque eles estavam ali enquanto o ataque ou não está muito mal escrito. Isso que é o problema desses caras que são semi-analfabetos, os caras não sabem nem escrever um texto, gente. Quanto mais se parece fraco, mais ele é atacado. É a lei da selva, com certeza. Então, esses padres com esse sinal de humildade, eles realmente abriram os flancos da igreja, eles colocaram a igreja em sinal de vulnerabilidade e os inimigos não perdoaram. você vê que quanto mais o Ratzinger e o Francisco, o Ratzinger e o Bergoglio pedem desculpas em nome da igreja, mais a grande mídia ataca, ofende a igreja. Porque não existe paz. O mundo odeia a santa igreja. Então, não adianta você querer ser humilde, porque o mundo quer destruir a santa igreja. Então, esses sinais de humildade feitos por esses falsos papas apenas incentivam o ódio do mundo contra a santa igreja. É a lei da selva e dos homens. Jesus Cristo não foi crucificado à toa, não. Dá para ver que o cara tem um pouco de noção, mas o cara que é semi-analfabeto, o cara não sabe organizar a ideia, o pensamento. Aquele pensamento caótico das pessoas que sofrem de analfabetismo funcional. O Victor falou aqui, se os papas erraram em uma questão fundamental para a fé, então o dogma da infalibilidade é falso. Realmente, é um argumento excelente esse daqui. Se esses últimos papas estão pregando a heresia, então o dogma da infalibilidade papal é falso. Realmente. Aquele embusteiro mentiroso do Leonardo Bruno, defendendo o Francisco, ele fala o seguinte que sempre teve papas que cometeram vários erros e nem por isso deixaram de ser papas. Teve papas que fizeram coisas até horrorosas, como ter amantes, por exemplo. Tá, mas aqueles papas erraram na condição de ser humano, mas não na condição de papa. Então, na vida privada, aqueles homens ali cometeram erros, tanto é que nem todos os papas são santos. Tem alguns como São Pio X, por exemplo. Mas, você tem lá, acho que o São Nicolau, por exemplo, São João Crisóstomo. Mas, a maioria dos papas não são santos. Eles não foram canonizados. Porque foram descobertas máculas ali na sua vida privada. Só que são manchas na vida privada e não na condição de papa. Então, até o João XXIII, nenhum papa havia pregado a heresia. Nenhum. Cometeram vários erros, por exemplo, na Guerra dos Tristeiros, por exemplo. O papa cometeu um erro mandando os tristeiros se desarmarem. O Pio XII também cometeu erro, o Bento XV cometeu erros, erros de fraqueza e tal, mas nenhum deles cometeu erros de doutrina, erros de ensinamento. nenhum deles defendeu a heresia. E é diferente disso que nós vemos hoje. O Jorge Mário Bergoglio, o José Ferratzinger, o Carol Voitila, esses caras estão defendendo, eles defendiam a heresia. Então, se você diz que eles são papas, então você tem que abrir mão do dogma da infalibilidade papal. esse dogma está fácil. Então, aquele papa que, os papas que defenderam esse dogma estavam errados. Então, não tem jeito, se correu o bicho pega, se fica o bicho come, não tem como escapar. Então, para proteger a igreja, para defender a igreja e para guardar a honra dos santos papas, dos verdadeiros papas, é fundamental dizer que esses seis últimos papas, o Jovem de Três, o Paulo VI, o João Paulo I, o João Paulo II, o Bento XVI e o Francisco são impostores, são falsos papas. Porque se você afirma que eles são papas, então, você está ofendendo os papas anteriores. Porque o que esses impostores estão pregando hoje é o inverso do que pregavam os papas do passado. Então, se você diz que esses papas de hoje são papas legítimos, então, você está negando o dogma da infalibilidade papal. Agora, se você diz que esses papas, esses antipapas seriam papas legítimos e eles não estão errando, então, eles não estão confrontando o dogma da infalibilidade papal. Mas, como eles pregam hoje o contrário dos papas do passado, então, você está dizendo que os papas do passado derraram. Então, aqueles seriam falsos papas. Olha que bagulho, você não tem como escapar. A única forma logicamente hermética, a gente fala hermético não em tom de hermitismo, não é isso, mas hermética, digo, fechada, que é uma lógica que está completa, correta e completa. Eu preciso disputar corretude e completude e corretude, lógica. É uma lógica completa e correta. É você assumir que esses papas são falsos, são impostores. Vamos ver aqui. Então, aqui, e se isso for verdade, Cristo mentiu. Nesse caso, ele não seria Deus. Percebe que a sua afirmação é completamente absurda? Alguém comentou que apagaram ele, mas tudo bem. Sidney, ainda bem que os papas abandonaram o uso desse objeto. Isso aqui é um modernista que, mesmo assim, eles estão atacando constantemente. O cara também escreve muito mal. Imagina se eu usasse hoje em dia essas tiaras. É o contrário do que o Sidney falou. São essas manifestações de, abre aspas, humildade, fecha aspas, que inspira o ódio contra a igreja. Então, é justamente o contrário do que o Sidney falou. O Sidney aqui tem aquela visão esquerdista, modernista, que fala que se você abaixa a cabeça em humildade, mostra as suas vulnerabilidades, as pessoas vão te respeitar. Mas é o contrário. Como dizia lá o filósofo, a fraqueza incentiva a violência, o ódio. E ainda mais parece que essas listas, essas tiaras eram incômodas. O cara escreve muito mal, ao ver as fotos acima, e a de Paulo VI parece mais leve. mas a de Pio XII parece mais pesada e desconfortável. Sim, porque era sentir o peso da igreja, para ele não se esquecer do peso da sua função. Tem uma função verdadeira que é o peso aqui da Tchera Papal. Então, pessoal, esse texto aqui, que foi escrito pelos inimigos da igreja, revela para nós a verdade do sede pacantismo. Não tem como justificar a tese de que esses aí seriam papas legítimos, porque eles mesmos deixaram isso claro. E tem também aquela famosa frase que nós podemos lembrar aqui. Vamos ver aqui, quando o Papa Francisco disse quem sou eu para julgar. Vamos colocar aqui. Aqui, vamos lá, vamos colocar aqui. então, aqui está. Ele até escreveu um livro aqui, quem sou eu para julgar? Aqui também, o Francisco quem sou eu para julgar os gays? Então, uma das principais prerrogativas que é colocada sobre o Papa é a questão de julgar. Julgar as nações, julgar os governantes, julgar o clero. Deus colocou essa prerrogativa para o Papa. Então, quando esse homem disse, abre aspas, quem sou eu para julgar? Fecha aspas. Ele está dizendo que ele não é Papa. Então, porque se ele fosse Papa, ele saberia que cabe a ele julgar. não julgar no sentido de levar para o inferno, mas julgar no sentido de que isso está errado ou está correto, de acordo com o magistério da igreja, porque a função do Papa também é ensinar. Então, o Papa aqui, esse antipapa, o Francisco, ele está deixando claro, ele não usa a coroa papal e ele não julga aquilo que é claro perante o magistério da igreja. Então, ele já deu dois sinais bastante claros de que ele não é Papa. Agora, o que os caras querem? Agora, esses católicos conciliares, o que mais eles querem? Eles querem que esse argentino fale explicitamente isso? Falta só isso para vocês, que ele diga, eu não sou Papa. Se ele não fizer isso, vocês vão continuar acreditando que o cara é Papa? Isso parece muito mais uma idolatria. todos os sinais são contrários. O cara está pregando a heresia, ele está desmentindo o que outros disseram, os papas anteriores disseram? Porque ou você afirma que o Bergoglio está correto, ou você afirma que os outros papas que vieram antes do concílio Vaticano II estão certos. Os dois não dá, porque são mensagens opostas. então vocês estão negando os ensinamentos dos papas anteriores que vieram antes nos dois mil anos da igreja? Realmente é algo chocante. Mas então, pessoal, uma hora e dois minutos, vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima. Até mais, meus amigos. Tchau.